O aniversário de 50 anos do Rotary Clube da Casa da Amizade será no próximo dia 26 de fevereiro. Atualmente o Rotary possui 23 sócios. O clube é mantenedor da Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente, a ACA, no Horto Florestal, que atende 130 crianças e adolescentes. Segundo o presidente do clube, a programação tem como objetivo divulgar as ações da instituição. O projeto maior do Rotary é a ACA, que é a Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente. Todo ano a gente tenta desenvolver algum projeto de subsídio, como recentemente foi entregue para a Santa Casa três aparelhos de oxímetros para as UTIs e estamos trabalhando para o desenvolvimento de mais um projeto de subsídio distrital para esse ano. A programação de aniversário começa no dia 23 de fevereiro com uma sessão solene na Câmara Municipal de Guaxupé às sete horas da noite. No mesmo dia começa a exposição fotográfica O Centenário no foyer do Teatro Municipal. No dia 25 haverá homenagem aos rotarianos fundadores e lançamento do selo comemorativo no Teatro Municipal. Dia 26 de fevereiro, dia do aniversário, acontece um jantar festivo. Na programação do aniversário dos 50 anos do Rotary, nós vamos estar priorizando a homenagem aos fundadores do Rotary e da Casa da Amizade, aos ex-presidentes, ex-governadores pertencentes ao Rotary Clube de Guaxupé, também aproveitando para divulgar para a nossa sociedade o que o Rotary contribuiu para a sociedade nesses 50 anos de existência. Para o rotariano Miguel Abrão, que está no clube há 46 anos, é uma honra comemorar o aniversário da instituição. Eu fiz uma caridade aí para o senhor, comprei o terreno, construí uma casa para ele, que era muito pobre. Então, o doutor Geraldo estava lá, viu, dar aquela, fazer aquilo, falou, o Miguel é rotariano de dar cimento, porque fazendo uma caridade dessa, vamos lá chamar ele. Aí foi o doutor Geraldo e o presidente do Rotary, foram na minha casa às 10 horas da noite. Aí mandei eles entrar, falou, olha, nós não viemos aqui porque eu sei que você é rotariano. Falei, não, eu não sou rotariano não, doutor. O senhor está enganado, eu nunca frequentei, eu frequentava maçonaria, mas nem maçom não sou, eu frequentava. Ele falou, não, mas eu já sei o teu passado, você vai ser rotariano. Aí me trouxeram para lá, que aí estou até hoje aí. Valmor Zambrotti é figura marcante dentro da história do clube. Rotariano em Guaxupé desde 2001, já foi presidente do clube e governador regional. Eu já fui rotariano num outro distrito e aqui eu me tornei rotariano novamente, porque se tem três coisas na minha vida que eu prezo, é a minha família, a minha religião e a organização rotária. Então, a pessoa para ser rotariano tem que conhecer muito a organização rotária e amar muito. E eu conheço muito e amo muito a organização rotária. Por essa razão é que eu sou rotariano e serei rotariano enquanto estiver aqui no planeta Terra.